Paz, Deus, povo, tudo bom? Espero que sim. Sabe, hoje eu tava lembrando de uma passagem que aconteceu na minha vida. Eu moro aqui em Osasco e sempre eu, Deus prepara, eu sempre vou para São Miguel, São Miguel Paulista, né? A Zona Leste. E lá tem os meus amigos lá, né? E tinha a vózinha do meu amigo Flávio, né? E a vózinha do Flávio, do Eduardo, né? Do Du, do Fernando, da Fabiane, né? A mãe da irmã Vanilde, né? Da Lá Lá, do Ponga, né? E eu tinha muito carinho por ela. E todas as vezes quando eu chegava lá, que eu ia cantar com o Flávio, ela pedia, canta o hino 199. Porque ela demorou muito tempo obedecer a Deus, né? O Senhor chamou o esposo, o saudoso esposo obedeceu, criou os filhos. Foram mais de 30 anos para Deus chamar ela, né? E ela, sempre quando eu ia cantar, ela pedia para eu cantar. Eu cantava com o Flávio. E agora eu tava aqui, assim, lembrei da saudosa irmã Maria que já dorme no Senhor, né? E aí eu vou cantar o hino 199 do Inário 4. Cantem comigo. Cristo salvou-me, tenho certeza Fui perdoado por sua graça Fui perdoado por sua graça Oh, que doçura Oh, que doçura Sinto a virtude Que tão alegre Me faz ver Sei que de Cristo A plenitude A plenitude Da sua graça Vou receber Cristo salvou-me Oh, que alegria Sentir Sentir minha alma Em seu amor Fui esgacado E libertado Para viver bom Oh, meu Senhor Oh, que doçura Oh, que doçura Sinto a virtude Que tão alegre Me faz entender Sei que de Cristo A plenitude Na sua graça Na sua graça Vou receber Cristo salvou-me Sigo portanto Os bons conselhos Do Criador Por Ele Por Ele Santo Tão alegre Tão alegre Me faz entender Tão alegre Sei que de Cristo Cristo A plenitude A plenitude Seja com os seus anjos Visitou nossas aulas Deus abençoe a todos Beijo carinhoso Sai Poes Poes A Mil